Olá, eu sou o professor José Carlos Moreira, bem-vindo ao Gestão em Ação, um programa da UNEC TV, retransmitido pelas emissoras Super Canal TV, TV Três Fronteiras de Nanuque e que também pode ser acompanhada através das redes sociais. Em nosso último encontro, falamos sobre o administrador e a gestão educacional. Hoje abordaremos um assunto super atual no mundo da gestão, gestão do estresse no ambiente do trabalho. Atualmente estão ocorrendo muitas mudanças no mercado organizacional, ocasionados por inovações e novas tecnologias, obrigando as empresas a serem mais competitivas. Com isso, elas precisam se transformar e tornar seus processos mais dinâmicos para se adequarem ao mercado. Os valores humanos das empresas estão sofrendo com as mudanças, porque o mercado está em transformação e a chamada zona de conforto está em mutação. Isso pode levar os colaboradores que possuem uma dificuldade maior para se adaptar às mudanças ao estresse. Segundo alguns autores, o estresse do ambiente de trabalho é provocado pelas atuais necessidades das organizações em competir nesse ambiente cada vez mais dinâmico. As empresas precisam que seus colaboradores façam mais e mais para poder atender as demandas. Essa situação é muito danosa para as organizações, pois leva a baixa produtividade, afastamentos e também rotatividade dos colaboradores. O custo para as empresas é grande e de difícil mensuração. Mas essa é uma realidade. É necessário um trabalho muito forte das empresas para minimizarem esses problemas trazidos pelo estresse no trabalho. As questões do dia a dia familiar, somadas exigências do trabalho em busca de resultados positivos maiores, criam um ambiente desfavorável para um clima organizacional positivo. Segundo algumas pesquisas, vários fatores levam a um ambiente de estresse. Alguns deles são insegurança, metas irreais, competição entre os profissionais, excesso de trabalho e lideranças confusas. As empresas precisam estar monitorando de forma contextual o clima organizacional de seu ambiente de trabalho para poder localizar as causas e a extensão do estresse. Isso pode ser feito através de pesquisas com o intuito de evitar os danos que os comportamentos ruins possam estar causando na produtividade. Medidas preventivas do estresse do trabalho é o melhor caminho para que as empresas possam promover uma maior produtividade nos resultados. Uma administração mais participativa, promovendo sempre o bem-estar entre os colaboradores, exercendo as modernas técnicas da gestão de pessoas, ou seja, desenvolvendo, treinando, motivando, e estar ciente que a promoção por parte da empresa na qualidade de vida no trabalho não é um gasto, e sim um investimento. Por hoje é só. Muito obrigado pela atenção, pela audiência e até nosso próximo encontro, se Deus quiser.